Música Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Muito feliz de estar com vocês nesta manhã, amanhã de vida devocional, onde a prova é a Deus nos permitir compartilhar uma porção da sua palavra. Estou muito feliz porque esse canal tem sido um canal de bênção para você, seja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, em um hotel, em um hospital, em um aeroporto, aonde quer que você se situe neste momento. O importante é, existe uma palavra de Deus ao seu coração neste momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua casa, E a palavra que Deus nos trouxe é essa manhã. É aquela palavra que eu costumo caracterizá-la como um convite. Esse convite, ele sempre está disposto, aberto, pronto. Que é um convite de voltar para casa. Aquele convite de voltar para casa. O que é um convite, Samuel, de voltar para casa? Quando é um convite para voltar, a expressão voltar, ela denota na sua semântica, de um lugar que você estava, mas por algum motivo não está mais. Mas você pode a qualquer momento voltar. Eu quero falar exatamente com aquelas pessoas que agora estão me assistindo, que já estiveram na casa do Senhor, que já estiveram numa comunhão maior com Deus, que já estiveram num período maior de oração, de jejum, mas por algum motivo, que não cabe a mim, de forma alguma, julgar ou qualificar o que aconteceu. Mas que você, nessa manhã, possa refletir aquele tempo que reside na sua memória, no seu coração, em quão você foi feliz de estar na casa do Pai. Mas essa manhã, esta terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, é aquele convite que vai lhe trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Primeiramente, antes de lermos a palavra, vamos proferir uma palavra de oração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje, hoje, chega na casa do meu irmão, da minha irmã, aquela palavra de fé, de esperança, em que é tempo de voltar para casa. Chega na casa do meu irmão, da minha irmã, aquela alegria de saber que o Senhor está de braços apertos, esperando cada um deles, Pai. Que essa palavra fale, edifique, ensine e exorte a vida de cada um, Pai. Eu te peço que o Senhor, Pai, continue fortalecendo, continue dando sabedoria e graça sobre a vida de cada um dos ouvintes, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo se reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfa-robeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo? Levantar-me-ei e tomarei o meu caminho de volta para meu pai. E ao chegar lhe confessarei. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e beijou. Então, o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, Trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu com distinção. Coloque-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijimos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém e amém. Meus queridos e queridas, essa passagem do filho pródigo é uma passagem muito conhecida. Essa passagem do filho pródigo, ela retrata exatamente aquela caricatura, aquela fotografia de um filho que sai, pouco importando a opinião ou a visão que o seu pai tinha a respeito dele, mas ele queria viver algo, ele queria experimentar algo, ele queria estar emergido em um mundo para o qual ele não foi criado, para um mundo pelo qual ele não teve a sua formação. Você imagina numa manhã, ensolarada talvez na conjectura dos nossos pensamentos de trabalho, um pai sempre acorda os seus filhos, um pai sempre levanta os seus filhos para o trabalho, ele acorda os seus filhos, o pai já está preparando o café, o pai já está preparando ali aquele período de alimentação pelo qual eles vão para o campo trabalhar, e naquele momento repentinamente o filho vira e fala para o pai assim, pai, dá-me a parte da herança que tem o direito. Você naquela cultura judaica pedir para o pai uma herança, ou a herança pela qual ele tinha direito, era somente em caso de morte, mas o pai não havia morrido, mas talvez na sua conjectura, o que ele queria viver, o que ele queria usufruir, talvez emocionalmente o pai dele não existia mais para ele. Eu não sei você, meu querido e minha querida irmã, irmão, eu não sei qual é a relação que você tem com o seu pai, ou qual a relação que você teve com o seu pai. Você pode ter tido uma relação com o seu pai muito áspera, ácida, talvez o seu pai, ele pôde ter sido uma pessoa muito ausente, talvez o seu pai extremamente religioso, não lhe passou talvez aqueles ensinamentos vivos e bíblicos a respeito de como é viver na presença de Deus, como é amar Jesus, independente de como você teve o relacionamento com o seu pai. Mas, nesse caso aqui em específico, e no seu caso que eu estou falando com você, é sempre tempo de você olhar para a relação com os seus pais, com todas as imperfeições e com todas as alimentações, e amá-lo independente de como ele agiu no passado. Você conversa com as pessoas ao longo do tempo e você descobre que muitas delas se afastou de Jesus, muitas delas, muitas dessas pessoas não tiveram, talvez, calcada no evangelho bíblico. Muitas vezes é porque teve esse lapso temporal no processo de educação. Mas isso não pode ser, meu amado e meu querido irmão, motivo pelo qual você se distancia de Jesus. É interessante que esse pai, esse filho, quando pede herança para o pai, ele fala assim para o pai, pai, me dá a parte da minha herança. O pai poderia, como autoridade, levá-lo em praça pública e açoitá-lo por tamanho de zonra que ele cometeu. O pai poderia puni-lo, pelo qual ele agiu de uma forma muito precipitada e até provocativa. Mas o pai consentiu e repartiu com o filho tudo aquilo que ele tinha. E é interessante que era de direito dele. É interessante que não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para a terra distantes. É porque é interessante, né? A primeira característica de uma pessoa que quer viver longe dos caminhos de Deus, aqui representada pelo texto, é viver distante. Eu quero viver distante, sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Eu quero viver distante, é porque eu não quero que ninguém tenha ciência do que eu estou me tornando. Eu quero viver distante, é porque as pessoas que estavam no meu convívio, seja de amizades, familiar, ou até os meus colegas, eles não podem saber a roupagem, a nova caricatura ou a nova máscara que eu estou vestindo, porque eu não fui formado para isso. Eu não fui ensinado para isso, mas eu quero viver isso. Então a distância geográfica, ela traz a ideia de que eu vou me tornar uma nova pessoa, eu quero ser uma nova pessoa e não quero que ninguém tenha absolutamente nada a falar contra mim. Por quê? Porque elas não saberão. Mas os seus familiares podem não saber o que está acontecendo com você. Os seus amigos próximos podem não ter ciência. Os seus pais podem não ter evidências claras do que você está fazendo ou do que você se tornou. mas aquele que nada, absolutamente nada pode se esconder, aos que os olhos tudo vê e tudo contempla, esse não pode ser escondido absolutamente de nada. É interessante que esse filho novo esbanjou todos os seus bens vivendo de forma irresponsável. ou seja, você tem você tem você tem é pseudomizades, você tem pessoas próximas, você tem condições de estar no meio de pessoas diferentes, não é pelo que você é, mas é por aquilo que você oferece. É interessante que esse filho mais novo, ele deve ter arrumado mulheres, amigos, né, amigos. Ele pode ter arrumado um grupo muito grande de pessoas ao seu redor. Por quê? Porque ele tinha dinheiro. Ele estava totalmente capitalizado financeiramente porque ele tinha pegado a herança, transformado essa herança em moeda financeira, por exemplo, né, em dinheiro daquela época e hoje ele tinha porque com dinheiro, meu querido, minha querida, você tem total acesso, você pode ir aqui, você pode ir acolá, você pode reunir pessoas, mas isso tudo é muito efêmero, muito passageiro. E é tão interessante que ele, de forma irresponsável, começou a gastar tudo. O princípio de decadência de uma pessoa é simplesmente o ato de consumir e não o ato de produzir. Porque você produz, é porque você produz para o dia de hoje e para o dia de amanhã, mas se você tão somente consumir, você está indo completamente com a lei natural das coisas porque um dia vai fazer falta ou um dia você não terá. É interessante que ele começou a gastar tudo e ele gastando tudo, meus amados e queridos irmãos, o que aconteceu? Após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. Então olha que coisa interessante, né? Financeiramente, ele já não tinha mais nada. financeiramente, ele já não tinha mais nenhum tipo de reserva e, entre mentes, uma tempestade perfeita, ou seja, a falta de condição financeira sobreposta por um tempo de muita seca, de muita fome naquela região fez o quê? Fez com que aquela fome fosse tão forte que ele começou a passar muita necessidade. Mas cadê as pessoas que estavam ao redor dele? Cadê aquelas pessoas que estavam ligando para ele, mandando WhatsApp para ele? Cadê aquelas pessoas que ligavam e dizendo ei, hoje sou eu que vou levar você para minha casa, hoje o jantar era minha casa, hoje o churrasco era minha casa, hoje deixa que eu pago toda a bebida. Não existia mais, sabe por que não existia mais? É porque novamente você é para as pessoas lá fora, no mundo, não que você é, mas aquilo que você pode oferecer. e esse filho mais novo ele só estava na notoriedade, ele só estava no momento mais emblemático da sua vida, não pelo que ele era, sabe por quê? Porque o que ele era ele tinha deixado lá na casa do seu pai, ele travestiu-se de uma roupagem de uma pessoa extremamente mundana ou completamente desconforme ou disforme do que ele é porque ele queria viver algo que não era para ele ser vivido, não era para ele estar absorvendo os prazeres que esse mundo oferece, era para ele estar na casa do pai, a casa do pai foi um lugar que você nunca deveria ter saído, sabe por que meus amados irmãos? As pessoas que saem da casa do pai, quando você vive na casa de Deus, quando você tem comunhão com Deus, a pessoa pode se distanciar de Deus, mas ela nunca esquece aquela alegria que a casa do pai oferecia, você nunca esqueceu aqueles momentos maravilhosos de lágrimas que você passou dentro da casa de Deus, você nunca esqueceu aqueles momentos onde o seu coração estava apertado e uma palavra que Deus te deu, seu coração te deu esperança, você não esquece que mesmo com irmãos e irmãs imperfeitos dentro de uma casa de Deus, dentro de uma casa do pai, mas aquilo ali te completava, aquilo ali te trazia alegria, aquilo ali te trazia esperança, hoje você pode estar distante, hoje você pode estar totalmente travestido de uma nova roupagem e caricatura, mas você não foi feito para viver isso, você não foi feito para viver dessa forma, você não foi feito para usufruir dessa bebida e dessas comidas que você tem se alimentado, porque Deus tem um propósito para a sua vida, a sua vida não está à deriva, a sua vida não está distante de qualquer tipo de intervenção divina, não, basta você hoje tomar a decisão de voltar, aí você pode falar para mim, nossa, se eu voltar, eu vou criar muitos problemas para mim, mas Deus vai te dar sabedoria para você voltar a ter uma vida reta, santa, justa, é endireitada nos caminhos dele, é interessante meus queridos, que a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que por esse motivo, pela necessidade muito grande de alimento que essa pessoa começou a ter, a Bíblia fala que ele precisou de trabalhar, e ele foi trabalhar com uma pessoa que mandou ele cuidar de porcos, na cultura judaica você cuidar de porcos é um trabalho muito humilhante, porque o porco é um animal que para os judeus é um animal muito imundo, então você comer algo ou você trabalhar com porcos, isso trazia uma grande humilhação para a pessoa, e é tão interessante que ele foi cuidar de porcos, e chegou a ter vontade de comer a mesma comida que os porcos eram alimentados, mas nem isso lhe era dado, imagine você meu amado e meu querido irmão, com uma fome, com uma necessidade de alimento profunda, você vai ser humilhado em cuidar de um animal que naquela cultura era um animal o que totalmente era humilhante, era um animal totalmente distante da cultura judaica, e você vai cuidar desse animal e nem aquilo que o animal que era um animal imundo, sujo, comia, você não poderia comer, então esse filho mais novo ele foi rebaixado numa situação tão degradante, tão humilhante, que além de cuidar ele não podia também comer a comida, o que muitas vezes, meu amado e meu querido irmão, pode acontecer na sua vida, se já não está acontecendo, é você tão distante dos caminhos de Deus, tão distante que muitas vezes, você talvez não caiu na real em voltar para a presença de Deus, porque ainda você tem alguma reserva financeira, você pode ainda ter algum fôlego financeiro, a sua confiança está, sabe o que, na sua capacidade de juntar riquezas, condições financeiras, é tão engraçado que a sua inteligência, o seu discernimento, a sua capacidade de geração, nem isso você tinha capacidade, foi Deus que lhe agraciou com isso, e nem isso você é grato a Deus, mas vamos lá, a capacidade que ainda as pessoas têm de estar longe dos caminhos de Deus, é porque ainda não veio ou não sobreveio uma tempestade, Deus tem as formas de trazer você de volta para a presença dEle, o que muitas vezes Deus faz é que com o laço da misericórdia Ele vai soltando a pessoa, a pessoa vai dissolutamente, ela gasta, ela se embriaga, ela usufrui de prazeres mundanos, e ela acha que essa realidade é uma realidade de décadas, Ele acha que é uma realidade de muitos e muitos anos, quantas vezes Deus, estou falando com você agora que está me ouvindo aí, nesse programa, quantas vezes Deus já te convidou para você voltar para a casa dEle, quantas vezes Deus usou pessoas para trazer uma palavra para a sua vida dizendo o seguinte, volta para os caminhos, Senhor, não faça desse Evangelho um Evangelho superficial, um Evangelho que você pode fazer atualizações, Evangelho de Deus não se atualiza, Evangelho de Deus se vive, você já viveu de forma absoluta e vive de forma absoluta, mas até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai achar que Deus não vai criar uma situação pelo qual Ele coloque você numa situação tão crítica, tão desesperadora, se você já não está vivendo isso, para dizer para você, volta para casa, volta para os caminhos do Senhor, volta para a presença de Deus, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, não é aquela tristeza, não é aquela decepção, não foi aquela frustração, aquele sonho que se acabou que foi o responsável por você estar onde você está, não. se você passou por isso tudo, aprove a Deus lhe dar conhecimento e ensinamento sobre tudo, mas isso não é motivo em absoluto e nada será motivo para você viver longe dos caminhos do Senhor. Eu preciso falar com você agora com muito amor, porque essa área de estar distante dos caminhos de Deus é uma área que machuca muitas pessoas, esse comportamento seu de muitas vezes de ser infiel a Deus, infiel ao seu cônjuge, infiel à sua família, isso aí não é o que Deus tem preparado para você, isso não é propósito de Deus para a sua vida, eu quero nessa manhã em nome de Jesus repreender toda seta maligna, toda seta de Satanás contra a sua vida e que você nessa manhã possa tomar a decisão de voltar para casa, eu quero que você tome essa decisão sabendo que Deus está de braços abertos para te esperar, braços abertos, não foi, não foi, escute, escute, não foi o que você passou o fim da sua vida, a humilhação, a tristeza, a decepção, isso não foi o final da sua jornada, pelo contrário, foi apenas um aprendizado doloroso, mas o aprendizado que Deus permitiu que você passasse. A Bíblia fala que quando ele caiu em si, ele falou consigo, meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome, levantar-me e tomarei o caminho de volta para o meu pai e ao chegar confessarei, pai, peguei contra os céus e contra ti. Quando ele caiu em si, ele lembrou-se do seu pai, ele lembrou-se do seu pai, sabe por que ele lembrou do pai? É porque na casa do pai há amor, na casa do pai há proteção, na presença de Deus há carinho, há conforto, há refrigério. Quando ele caiu em si, ele pensou, eu queria tanto voltar para a casa do pai, do meu pai, porque ali no meu pai eu tinha aquele aconchego e ele começou a ensaiar, é engraçado, porque você pode estar distante de Deus, mas quantas vezes, quantas vezes, estou falando com você agora que está me ouvindo, que está longe dos caminhos de Deus, quantas vezes você pegou uma bíblia, abriu e aquela palavra acalmou, acalentou seu coração, quantas vezes, olha para mim aqui, olha para mim, quantas vezes você distante dos caminhos de Deus, passou na porta de uma igreja evangélica e deu vontade de entrar, quantas vezes você na sua caminhada distante, inundado de problemas, pecado, você viu um cristão carregando uma bíblia debaixo do braço e indo para a igreja, quantas vezes você passou um canal de TV e tinha um pregador cristão verdadeiro, evangélico, dizendo assim para você, Deus ama a sua vida, Ele hoje chama você, quantas vezes isso aconteceu, são sinais, são pequenos sinais que Deus está querendo e está com saudade de você, e se estar com saudade de você, requer o seguinte, Ele quer te pegar hoje na sua mão e falar o seguinte, deixa, vamos começar a limpar essas pessoas que estão ao redor, vamos deixar algum tipo de prática para lá, que essas práticas não convêm, não glorificam a Deus, deixa eu começar a limpar a casa, porque eu sou o dono da casa e a casa quando eu chego eu limpo, eu construo, eu refaço e coloco o vaso de honra, é isso que Ele quer fazer hoje com você, e é então interessante que logo em seguida Ele foi para os seus pais, Ele voltou para a casa e a Bíblia diz que logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai e quando o seu pai ouviu de plena compaixão correu, correu, o pai, Ele não falou o seguinte, ei, eu te falei que se você tivesse saído você ia quebrar com a sua cara, ei, eu te falei que se você tivesse saído aqui você seria, sabe o que, totalmente um irresponsável, agora vem com rabinha banana as mãos para cá de novo, Ele não fez isso, pai que é pai abre os braços, Ele abre os braços e diz o seguinte, louvado seja Deus porque você voltou para casa, pai que é pai, além de falar de abrir os braços, Ele prepara uma festa, porque aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele orou, aquilo que Ele pediu a Deus por muitos dias, anos, ou talvez décadas, Deus presenteou com Ele com o maior presente que é o filho voltando para casa. Em outras palavras, quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa se arrepende, é uma festa no céu, e nessa manhã, manhã tão gloriosa, eu quero você, meu amado e querido irmão, lhe convidar a você voltar para casa. O filho falou o seguinte, pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de você chamar o teu filho. Eu, eu me, eu te entristeci, pai, eu estive distante. Pai, as situações que aconteceram na minha vida, pai, eu culpei o Senhor, até o Senhor eu culpei, o que aconteceu com a minha vida, a desgraça que se veio na minha casa, a separação no meu casamento, os meus filhos envolvidos com drogas, os meus filhos envolvidos com bebida, eu até culpei o Senhor porque aconteceu isso, mas hoje eu vejo, pai, hoje eu vejo que tudo que eu fiz foi errado e o Senhor não teve culpa de nada, pelo contrário, o Senhor sempre esteve me guardando e mesmo eu distante, o Seu amor nunca deixou de ser o mesmo para mim. por isso hoje, 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 hoje a festa. Aí o pai mandou trazer o filho, abraçou o filho, você imagina o pai falar assim para um filho, filho, eu estava com saudade, saudade desse abraço, saudade desse beijo, saudade dessas suas palavras, saudade, saudade não se explica, saudade se vive. eu estava com saudade de você, por isso, filho, nós vamos, eu vou colocar uma roupa muito bonita em você, eu já tinha até separado a roupa que quando você um dia voltasse, eu vou colocar um anel de autoridade porque filho é filho, não perde autoridade, esse anel aqui vai representar que você sempre teve autoridade e essas sandálias, filho, eu represento que você não é um escravo, mas você é um filho, um filho muito amado, porque o meu filho esteve perdido, esteve a banca rota, ele esteve totalmente destruído moralmente, espiritualmente, e até às vezes fisicamente, mas Deus preservou, Deus preservou, Deus preservou, Deus preservou, Deus preservou, olha essa palavra que Deus colocou no meu coração, Deus preservou sua integridade e te trouxe de volta para casa, Deus preservou, Deus preservou, meu Deus, meu Deus, Deus preservou, que nessa manhã você possa fazer essa decisão onde você estiver aí, seja na sua casa, no seu trabalho, em um hotel, hospital, aonde você estiver, que você possa colocar o joelho no chão agora e falar assim, pai, perdoa os meus pecados e hoje eu decido voltar para a tua presença, voltar para a tua casa. Senhor, que palavra, pai, o Senhor falou aos nossos corações, uma palavra de transformação, de vida, de fé, de esperança, uma palavra para todas aquelas pessoas, para todos aqueles queridos e queridas, pai, uma palavra que realmente, pai, demonstra o amor do Senhor, que essa pessoa, que esse filho e essa filha tão amado que esteve distante possa voltar para os seus caminhos e eles possam continuar a ser alimentados pela tua palavra e direcionados pelo Senhor. Eu repreendo, pai, em nome de Jesus toda a potestade, todo inimigo que afronta toda a ingerência maligna contra eles porque eles voltam hoje para casa em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, e um dia haverá notícias, um dia surgirão notícias que aquele que é você que estava longe voltou e hoje é um vaso de honra nas mãos de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Dorei. Música Música Legenda Adriana Zanotto